Eu já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização, que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. Estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, estamos encaminhando para o Congresso Nacional, uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos, então ele é gradual, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem nesse caso, de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sob capital e sob trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada.